Papa Francisco, a se apelo a tu halobuat hotu nebe possível, hude a preven abuso a soro labaric. Durante o orão primeiro, Papa Francisco, na visita ao Timor-Leste e a segunda-feira, Papa Francisco, a se apelo a tu halobuat hotu nebe possível, a tu preven abuso a soro labaric. Papa, a tome a comentário durante soro muito o governante, sociedade civil no corpo diplomático, relaciona a violação de labaric sira e indignidade, fõem da laisne, o seu escândalo abuso sira. E não esquecemos, e se apelo a tu halobuat hotu, não há do adolescente sira, não há mais violência ou indignidade. O fenômeno, e não acontece, e é um monotoma, nessa resposta, todos os outros, que a tu halobuat nebe possível, hude a prevener tipo abuso a soro, não garante o crescimento pacífico, e da base a jovem sira. Um crescimento sereno a nossos jovens. Papa Francisco, nós não está cantando Timor-Leste, aguenta ter os votos, mas consegue morir se as falhas, não é tão dala em badame, a foi no ocupação, não é brutal durante décadas de barato. Timor-Leste, há vivido os anos de suposição, Timor-Leste, aguenta o sofrimento, no julgamento, não é bom, mas é que esse momento nebe, não é só conseguir a morir e falha. É tão dala em ida da manhã, não é que o se faz o fogo, não é que o desenvolvimento, que pretende ser, que se há dia condição sira, não é que o se apreciação, e a nível outro, para a ideia, nem glória nebe, a estraga no dar recurso natural e da humanidade. Como um dos recursos naturais humanos. Papa Francisco, está dia em Timor-Leste, em viajar em lorontolunian, e em âmbito que se viajar em lorontolunian, em banasão um hat, e em sudeste asiático, no Oceania. Equipa Cobertura, XEMEN.